Depois que ele impôs, agora o artista vai ter que com muita paciência, com muita calma, olhando na fotografia que ele tem do original, ele vai retocando e volta e retoca, até que fique de novo uma imagem restaurada. Então, o que é restaurar? Restaurar é fazer novo de novo. É trazer a novidade que está escondida. E meus irmãos, minhas irmãs, aqui está uma coisa espetacular. O demônio, e quando eu falo demônio eu vou falar mais sério, O demônio não tem poder de te deformar. A história do Penilão. O demônio tem o poder de te conformar. E que coisa espetacular, que essa tradução não é, não vos deixeis conformar por esse mundo. Porque se fosse, não vos deixeis conformar por esse mundo, São Paulo estaria reconhecendo que o mundo e o demônio tem mais poder do que nós. Mas ao falar, não vos conformeis, e essa é uma verdade teológica, significa que o encardido só pode nos conformar transformar na medida em que nós vamos permitindo. E para isso, é que ele vai usando esse longo processo de ir nos enfraquecendo. Ele vai enfraquecendo a nossa vontade, ele vai enfraquecendo a nossa fé, ele vai enfraquecendo a nossa resistência, ele vai nos enfraquecendo. Lenta e gradativamente. E aí E aí